Imagine um ambiente onde você consegue desfrutar do melhor samba carioca, com petiscos de qualidade, em um lugar bem divertido. Esse é o Esquina Bar de Campinas. Vontade de abrir um comércio próprio, o Ivanir e a esposa sempre tiveram. A venda desse ponto comercial foi a oportunidade que o casal esperava para conseguir uma segunda renda para a família. Eles reestruturaram a casa, reformularam o cardápio e inauguraram o Esquina, uma mistura de bar e restaurante com alma de boteco. Pessoas de todos os tipos, bem misturado, que gostam de samba, bastante tipos de petiscos, até janta, tem de tudo aqui, um barzinho com bastante variedade. Para chamar a atenção da clientela, o empresário imprimiu ao estabelecimento uma identidade própria, samba de raiz, petiscos variados e um ambiente boêmio, com shows ao vivo, três vezes por semana. O pessoal vem aí, dança, samba aqui pra caramba, é uma beleza. Vem bastante gente mesmo, toda terça, quinta e sábado, samba raiz. E na quinta tem bastante samba rock, MPB também, até um rockzinho toca também aqui, pra dar uma variada boa, né? Os 17 funcionários chegam a atender 400 clientes por noite. Pessoas que vêm de várias cidades da região em busca de um happy hour com os amigos ou de um bom almoço aos finais de semana. Tem um happy hour das 4h30, 8h da noite, né? Vem criança pra caramba também pra cá, né? Com um público fiel e uma empresa consagrada há seis anos em Barão Geraldo, o empresário admite que já está em busca de uma nova esquina para começar um outro negócio de sucesso. Estamos procurando, mas é difícil. Uma esquina animada aqui nessa aqui é complicado. Mas já estamos procurando? Já estamos procurando.